Paola é uma jovem mexicana que conseguiu realizar um sonho, trabalhar na organização da Copa do Mundo no Catar. Até que um dia, um homem invadiu o quarto dela e a espancou. Era o começo de um pesadelo. A justiça concluiu que a culpa foi de Paola e resolveu puni-la com uma pena de 100 chibatadas e 7 anos de prisão. Essa história inacreditável vai ser contada agora pela própria Paola. Estava no meu apartamento e fui agredida por alguém que eu conhecia. Paola Esquetecate é uma mexicana que morava no Catar. Aos 27 anos, apaixonada por futebol e com mestrado em economia, tinha um emprego com o qual sempre sonhou. Trabalhava no comitê organizador da Copa do Mundo fazia quase um ano e meio. Ela conta que em junho do ano passado, numa noite em Doha, enquanto dormia, um homem invadiu o seu apartamento. Assustada, ligou para números de emergência. Ao perceber que ela buscava socorro, o homem disse que estava ali para fazer uma surpresa e, na sequência, a segurou com força. O homem era um colombiano. Paola afirma que não tinha relação próxima com ele. Conhecia da comunidade latina. Não há muitos latinos no Catar. À imprensa mexicana, Paola contou que ele chegou a derrubá-la e que ficou quase sem consciência. Ao sair de sua casa, o homem a golpeou novamente e a ameaçou. Não pensem em contar a ninguém que te bati. Foi violência física. Foi violência física. Me deixou com marcas no corpo. Isso foi o que aconteceu. Paola procurou a polícia. Ela conta que foi ouvida com desconfiança e teve o seu celular retido. Nunca me informaram sobre os meus direitos e não explicaram por que pegaram o meu celular. Segundo Paola, após alguns dias, ela saiu da condição de vítima para de acusada. O crime? Manter uma relação sem ser casada. A reviravolta aconteceu depois que o agressor alegou às autoridades que mantinham um relacionamento com Paola, o que ela nega. Já não interessava a agressão. Interessava investigar a relação fora de um casamento. Ela afirma que o homem mentiu para se livrar da acusação. Isso porque, pelas leis do Qatar, relações sexuais só podem ocorrer no país entre pessoas casadas. Sexo fora de um casamento é crime, para o homem e para a mulher. A polícia pediu para ela fazer um exame que comprovasse sua virgindade. Assim, ela provaria que não tinha tido relação sexual com o homem. Isso é, inclusive, anticientífico. Tem mulheres que nascem sem ímã. Tem mulheres que não têm ímã. Perdem na infância. Eu poderia ter tido relações antes e fora do Qatar. O conceito da virgindade é muito agressivo. Por que para um homem não pedem o mesmo? A polícia dispensou Paola do exame, porque ela apresentou um documento que provava que já havia sido casada. Mas a mexicana acabou sendo condenada a sete anos de prisão. Por ser muçulmana, ainda levaria cem chibatadas. Com o apoio do comitê organizador da Copa, mesmo condenada, Paola conseguiu voltar para o México. Ela pediu demissão e expôs o caso nas redes sociais, publicando as fotos das agressões. Com o olhar da imprensa estrangeira sobre o caso, Paola recorreu da condenação e teve uma notícia animadora no mês passado. A justiça do Qatar decidiu devolver a acusação para a procuradoria, o que pode resultar no arquivamento do caso. O colombiano, que não teve a identidade revelada, sequer foi investigado. O caso jogou luz sobre a situação das mulheres no Qatar. As leis do Qatar são conservadoras e repressivas. O Qatar criminaliza sexo fora do casamento e eles nem precisam ter provas. Basta alguém dizer que aconteceu. A forma como as mulheres são punidas é muito desproporcional em relação aos homens. Se uma mulher procura um hospital após ser vítima de estupro, por exemplo, as autoridades podem processá-la. Rod Began é pesquisadora da Human Rights Watch, uma das mais importantes ONGs internacionais que defendem e estudam os direitos humanos. Ela se preocupa com o tratamento que as mulheres terão durante a Copa do Mundo. A violência sexual aumenta em eventos esportivos. Temos histórico de violência sexual contra funcionárias de hotéis. Essas mulheres não poderão relatar os abusos porque ninguém vai acreditar. E elas podem acabar presas e processadas. A Embaixada do Qatar foi procurada por nossa reportagem, mas não houve resposta. A construção de estádios para a Copa também tem sido alvo de denúncias de violações de direitos humanos. O jornal britânico The Guardian revelou que cerca de 6.500 imigrantes morreram devido às más condições de trabalho entre 2010 e 2020. O comitê organizador nega relações entre as mortes e as atividades destes trabalhadores. No encontro mais importante da FIFA antes da Copa, a entidade ouviu cobranças da presidente da Federação Norueguesa, Lise Klevnes. Em 2010, a Copa foi entregue pela FIFA ao Qatar de maneira inaceitável. Direitos humanos, democracia e igualdade não estavam no time titular. Trabalhadores imigrantes feridos e as famílias daqueles que morreram na construção da Copa devem receber cuidado. O secretário-geral do comitê organizador, Hassan Al-Tawadi, respondeu. Sempre estivemos abertos ao diálogo e às críticas para quem estiver disposto a entender o contexto antes de pré-julgar. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, avalia como exemplar o trabalho que vem sendo feito no país. Desde o início, pressionamos as autoridades do Qatar e encontramos neles um parceiro que se empenhou em fazer mudanças necessárias nas questões de direitos humanos. E seis anos depois, o trabalho que vem sendo feito é exemplar. Sobre o caso da Paola, a FIFA respondeu em nota que como sobrevivente de abuso, a mexicana deve receber cuidados e assistência e que continuará acompanhando o caso até que ele esteja totalmente encerrado. Paola chegou a jogar futebol na adolescência e ela enxerga o esporte como um mecanismo de transformação. O futebol feminino ajuda no empoderamento feminino, reduz a delinquência juvenil e a violência. A FIFA teme que as pessoas politizem o futebol, mas futebol é político e é uma ferramenta super importante. Isso significa que é uma ferramenta super importante.